Bom dia, estamos chegando com o Fala a Verdade, dessa sexta-feira, sol escaldante lá fora, um dia maravilhoso, e na nossa entrevista nós temos aqui o jovem Levi Nantes, participando do nosso programa, bom dia, seja bem-vindo Levi. Muito bom dia, Nilson, muito bom dia a todos os telespectadores, é um prazer enorme estar aqui hoje com você, o seu programa eu sempre acompanho, admiro, e a sua carreira mais ainda, eu quero agradecer demais pelo convite, pela oportunidade de estar aqui hoje com você, me dirigindo especialmente hoje aos munícipes aqui de Osasco. Você nasceu em Osasco? É, eu nasci no Jardim Padroeira, eu nasci no Hospital das Clínicas em São Paulo, mas eu morava no Jardim Padroeira e... Você foi registrado em Osasco? Fui registrado em São Paulo, mas foi uma questão de... Foi uma questão naquele momento de um local para nascer mesmo, foi lá a oportunidade, porque o momento era difícil para a nossa família, e a oportunidade foi no Hospital das Clínicas, nasci lá, mas foi... 1900 e... 1979. Poxa vida. E só uma curiosidade... Não parece essa idade que você tem, não. Ah, briga... Briga... Mais jovem. Valeu. Então, aí vamos lá. Aí você nasceu, morou no Padroeira, depois mudou para onde? É, eu estive ontem no Jardim Novo Osasco, e eu falava para as pessoas que o que aconteceu foi o seguinte, inclusive eu queria mandar um fortíssimo abraço para minha mãe, te amo mãe, e eu falava da minha mãe ontem no Jardim Novo Osasco, porque toda a minha família, minha avó, meus parentes estão hoje no Novo Osasco. E a minha mãe, ela me ganhou lá no Hospital das Clínicas, e pela força, e pela determinação dela, ela já me pegou e foi para o Novo Osasco. Então, assim, eu estava falando ontem no Novo Osasco sobre isso, que ela desceu ali na Praça do Novo Osasco, e foi até a casa da minha avó, que é na José Carlos de Araújo. E dali a gente foi para o Jardim Padroeira, e com seis anos eu fui para o Conjunto dos Metalúrgicos. Então, essa experiência em três bairros me fez conhecer um pouco da Zona Sul, especialmente de Osasco, e desses três bairros tão populosos. Eu queria, inclusive, mandar uma saudação para o Jardim Novo Osasco, todos os moradores ali, do Jardim Padroeira e do Conjunto dos Metalúrgicos, que é onde eu estou nos últimos 34 anos. Saudação especial a todos os vizinhos e amigos, que hoje é praticamente uma família, e você também, que esteve tanto tempo conosco lá no Metalúrgico. 24 anos no Conjunto dos Metalúrgicos. 24 anos. Perfeito. E construiu muito. Minhas filhas, participei da Sociedade do Mirro de Bairro, que era o presidente dos carros de taxinha. Nós éramos uma comunidade muito unida. Eu não sei como que está agora, porque faz muitos anos que eu mudei de lá, mas era uma comunidade muito unida e, quem vê o Metalúrgico hoje, nem imagina como era naquele período lá anterior, em 1984, quando eu mudei para lá. É, eu cresci, inclusive, eu queria até ressaltar isso. Eu cresci vendo a organização de vocês, né? Então, tinha a Sociedade Amigo de Bairros ali, mas o mais importante, eu me lembro bem, que existia uma mobilização sua e de todos os outros participantes e que demonstrava uma unidade do nosso bairro, que, infelizmente, essa unidade, com o tempo, ela foi se perdendo e todas as conquistas que vocês tiveram naquela época, infelizmente, muitas delas, elas se perderam pela falta da organização dos moradores ali daquela região. Então, assim, eu sempre cito a experiência de vocês, a experiência das equipes ali que organizavam a Sociedade Amigo de Bairros e a forma com que era feita essa organização e as conquistas que vieram delas. Infelizmente, isso se perdeu com o tempo e é um sonho nosso restabelecer essa organização ali no bairro, em toda a região, né, Nilson? Que cresceu muito com cinco condomínios novos que chegaram até o bairro. E vai crescer mais, né, porque diz que agora vai ter o conjunto Itália ali do lado. Exatamente. Tem dois conjuntos lá. É, e tem mais um aprovado na Avenida também. Tem o Itália, o outro, acho que, tem o Espanha, Espanha não tem ainda, né? Tem o Espanha, a Alemanha, tem o próximo agora que seria Itália. Vai ter o Itália e vai ter outro nome lá que me falaram para mim, que eu trouxe aqui recentemente o secretário de Habitação de Osasco, Claudio Monteiro, ele me falou a respeito disso, quer dizer, ali é uma região que vai aumentar muito, muito, muito. Mas o conjunto dos metalúrgicos, ele é um conjunto, se você for comparar com outros bairros, é um conjunto com muita infraestrutura. Temos UBS, temos duas escolas lá dentro, certo? Temos um posto policial da Polícia Militar, são várias linhas de ônibus, já perdi até a conta, porque o tempo que eu estava lá era duas, três, agora tem muito mais, né? Linhas de ônibus que passam lá dentro e o único problema, o único problema que nós teríamos ali, que tem até hoje, é a distância que você tem justamente para ir para Osasco, né? Mais ou menos, em torno de quase 10 quilômetros para chegar até lá no centro de Osasco. O ônibus faz muita curva e tal, às vezes passa até mais. Mas o bairro é excelente, sempre foi excelente, sempre foi excelente. Eu estou sabendo que já estão instalando LED lá no bairro, vai reasfaltar. E é isso aí, ali vocês têm muita união, continuam com muita união, não é verdade? Agora você, pelo que eu percebo, você tem muito caminhão. Qual que é o seu, que ramo que é a sua empresa? Então, eu já fui do ramo de transportes, a gente, eu trabalhei muito com caminhão. Hoje, eu sou empresário, eu trabalho com lubrificantes, a gente tem algumas lojas aqui em Osasco e em outras cidades também. E trabalhamos basicamente com centro automotivo e com distribuição de lubrificantes e filtros automotivos e industriais. Hoje, essa é a minha atividade. Ônibus, se você me permite... Fique à vontade. Eu gostaria só de fazer uma observação em relação ao condomínio Espanha e Alemanha, que você citou há pouco. Eu gostaria de salientar que nós estamos acompanhando a construção desses condomínios e nós gostaríamos de fazer uma ressalva. E é uma preocupação. Eu tenho andado nos condomínios e já está construindo o terceiro. E nós gostaríamos hoje, aproveitando toda a audiência do seu programa, para lembrar que, assim, é extremamente importante que sejam criados espaços ali para que aquelas pessoas do condomínio Espanha e do condomínio Alemanha e do novo, que vai ser construído agora, espaços para que eles possam se desenvolver em todos os sentidos. Então, nós estamos propondo e trazendo uma reflexão sobre a infraestrutura que precisa ser instalada ali naquela região para que atenda toda a demanda dos moradores hoje no condomínio Espanha e Alemanha. Então, eu acredito que precisa ser feito, precisa se pensar um pouco mais na instalação daquelas moradias, mas especialmente na formação, na produção de soluções para os moradores hoje que já existem. Para você ter uma ideia, eu visitei outro dia e as crianças não têm um espaço para andar de bicicleta dentro do condomínio. É uma densidade demográfica... Mas tem espaço para criar isso? Não, é, então. O espaço de lazer é muito reduzido. Ah, entendi. E é importantíssimo que as crianças ali, elas tenham condições de lazer, de recreação, que elas tenham... A gente tem uma proposta da construção de uma incubadora de empreendedorismo ali naquele condomínio. Eu tenho conversado com muitos pequenos comerciantes daquele condomínio, empreendedores, que têm ali a chama do empreendedorismo e que precisa ser fomentado, precisa ser dada uma atenção para essas pessoas. Tem a dona Isabel, que é uma moradora, tem o seu Cláudio, que é um morador e que tem um pequeno comércio. Essas pessoas, essa coisa tão importante que é... Eles fizeram comércio dentro do condomínio? Eles estão com comércio fora do condomínio. Na Sara Veloso. Na Sara Veloso. Só que, assim, a gente percebe claramente a vontade dessas pessoas de empreender e de buscar o seu sustento com dignidade. Então, nós estamos propondo, solicitando, que seja construído ali, na esquina, uma incubadora, para que essas pessoas e todas as outras desses condomínios que querem empreender, querem, inclusive, gerar receita, gerar renda e gerar emprego, seja rapidamente atendidas, dessa maneira, pelo poder público. Essa ideia é sua. Parabéns pela ideia. Realmente, as pessoas... Lá é um caos, antigamente, que era muito ermo, agora melhorou muito, mas o comércio, realmente, fora do metalúrgico, é muito fraco onde eles estão ali. Exatamente. Então, o mercado é distante, não tem um supermercado lá. Ou você opta para fazer o pequeno mercado, os pequenos comércios do metalúrgico, ou então o supermercado está um pouco distante de lá, que eu até esqueci o nome lá do... Soares Mendonça. Soares Mendonça, que nós estávamos um pouco distante de lá. E as dificuldades que nós tivemos no metalúrgico. Você sabe como é que comprava pão no metalúrgico? Você lembra? Você era pequeno. Tinha uma Kombi lá. Eu até esqueci o nome do senhor, que ele morava na Rua 24. Ele parava a Kombi, que ele estava lá na padaria, parava a Kombi na esquina e vendia pão e leite. Ele ia lá vender para nós, porque nós não tínhamos nada lá, nada, nada. Os ônibus, para se ter uma ideia, passavam pelo lado de fora do metalúrgico. Depois a gente tinha o barro divino, né? E os ônibus, sabe como é que eram os ônibus para evitar roubo, esse negócio? Era tudo cheio de grade. Você era obrigado a passar por uma grade, passar pelo cobrador e ficar do outro lado. Era uma coisa tão ridícula aquilo. Você vê como as coisas mudaram totalmente. Hoje os ônibus, alguns têm até ar-condicionado, né? Exatamente. Mas a tua ideia é maravilhosa, viu? Vamos levar adiante. Se precisar de mim, contar comigo para alguma coisa, de eu divulgar no jornal, de eu trazer uma equipe aqui de vocês, assim que melhorar a pandemia, nós vamos colocar mais três pessoas aqui para ser entrevistado, com vários temas da cidade, passando a eleição. E eu faço questão que vocês venham aqui para a gente conversar e ler e tentar falar com o secretário responsável por isso, para essa situação, para levar realmente essa ideia adiante. Maravilhosa a tua ideia. É, perfeito. Eu agradeço demais. Eu sabia que poderia contar contigo. Claro, claro. E, assim, essa proposta, além dessa incubadora, nós propomos também ali a instalação de uma creche, porque, assim, a escola de ensino fundamental, os moradores da Espanha estão indo estudar, para você ter uma ideia, lá no Cipava 2. Existe uma demanda ali. Eu tenho certeza... O projeto deles lá já não tinha escola lá dentro? Então, é, até o momento, não tem, não existe um projeto. Eu faço para fazer, geralmente faz. A gente precisa, eu tenho certeza que, assim, isso será, já está sendo pensado e será solucionado. Hoje, o nosso objetivo, como morador do Conde dos Metalúrgicos e vizinho ali do condomínio Espanha e Alemanha, é que, assim, que as coisas sejam um pouco mais céleres, porque a demanda, ela cresce a cada dia e a educação das pessoas não pode esperar. O IDEB, né, a gente já teve uma ótima notícia, né, com essa evolução que nós tivemos, mas nós precisamos investir cada vez mais em educação, para que essas crianças tenham uma oportunidade verdadeira melhor do que a que nós tivemos. E ali vai melhorar muito na hora que terminar a marginal do Rodoanel, né, você sabe que lá é um projeto antigo, qual eu tive a participação, tem a honra de afirmar a todos que eu tive a participação naquilo, foi justamente quando o Serra estava terminando o mandato dele de governador, foi Itapevi inaugurar alguma coisa lá, nós estávamos lá e ele estava tentando, já tinha um noticiado que, contrariando ao desejo do Mário Covas, que foi o mentor do Rodoanel, ele ia cobrar pedágio no Rodoanel. E nós falamos da nossa região, eu fui um que liderou o movimento, que falamos, e ele ia prontamente atender o nosso, falou, vamos fazer o seguinte, o professor está falando para mim aqui que já tem um caminho do Rodoanel pronto, uma marginal que vai até o 21, que sai ali do Padroeira. Vamos analisar direitinho, ver se a gente consegue levar essa marginal até a Raposo Tavares, para marginais no Rodoanel para ir e voltar, e vocês não vão pagar pedágio para vir para Osasco nem para ir para Raposo Tavares. Agradeci, colocaram placas lá naquela época, colocou placa, que era a campanha, logo em seguida era a campanha do Geraldo Alckmin, botou placa bem do lado do Padroeira, fotografei as placas, eu tenho as placas guardadas comigo, foi o Alckmin ganhar a eleição e tirar as placas. Passou anos e anos e anos, você sabe quem que autorizou aquilo ali agora, recentemente? Porque eu até, o dia que eu encontrar com ele, eu vou agradecer, o Márcio França. Márcio França, alguém falou com ele, ele mandou o assessor verificar, viu que já tinha um projeto, só faltava assinatura do governador para dar continuidade. Márcio França, como governador, ficou quase um ano, né? É, 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 no ano passado, né? Foi no ano, 2018. Ele até saiu candidato a, a governador para São Paulo, e o Márcio França já tinha autorizado, as obras já estavam lá. E agora, você vê que parou, né? Sabe por que ele parou? É o tal projeto político de fazer campanha, inaugurar obras só em campanha. O governo de Estado paralisou porque eles querem usar aquilo como, como, como política, para quando foi, não, para sair candidato a presidente da República o governador de Estado, eles vão estar lá, inaugurando aquela obra lá, que falta tão pouco para terminar, infelizmente. Essa é a política brasileira. Você sabe, Nilson, que eu tenho falado muito, que as soluções, elas partem da gente. Sem dúvida. Então, assim, você fez a sua parte lá, você lutou para que isso fosse feito. E eu acho que, assim, eu penso que é extremamente importante que nós, que todos nós da sociedade, do bairro, da região, dê sequência a esses trabalhos que começaram. Então, por exemplo, no seu caso, você começou lá um trabalho e só que nós, que somos moradores ali, precisamos ter uma organização e uma representação que dê sequência a todos os projetos que são iniciados em algum momento. Então, se lá atrás foi iniciado esse projeto da Marginal, está no projeto, está contratado, foi tudo feito, nós temos que, sim, dar sequência nas cobranças, no acompanhamento, na fiscalização disso, para que isso se efetive. Porque, senão, passa 20, 30, 40 anos e as coisas não acontecem. Então, assim, você está de parabéns por ter dado início a essas reivindicações, mas cabe a nós, moradores lá da região, dar sequência e acompanhamento a todas essas demandas. Vamos levar adiante. No governo Jorge Lapas, eu falei para ele que eu tinha a foto, foi, manda a foto para mim, eu só mandei a foto para ele, ele foi lá no Palácio, tentar com que mudasse, desse continuidade, porque a placa provava aquilo. a placa provava a saída, ela ia, uma placa enorme, aquelas placas gigantescas, né? E o Lapas realmente foi atrás e recebeu as devidas promessas, vamos ver. Mas quem realmente foi o responsável para trazer a marginada do rodoanel para nós, que moramos ali na região, chama-se Márcio França. Foi ele, quando o governador, que assinou e autorizou isso aí. Vamos falar um pouco da sua participação da política. Você saiu candidato alguma vez já ou não? Eu fui candidato, eu tinha 23 anos de idade, eu fui candidato em 2004 pelo PDT e tive uma votação. Foi pelo PDT que você saiu? Foi pelo PDT. Eu sou filiado no PDT há 17 anos. Estava coligado com a campanha do Emílio? É, em 2004 aconteceu uma coisa desagradável, que foi uma mudança de coligação. No dia da convenção é algo que eu acho que deve ficar no passado. Esses compromissos de última hora. Já passou, mas entrou para a história. Pode falar o que quer. Então, o que aconteceu basicamente no ano de 2004, aqui na cidade de Osasco, foi o seguinte. O nosso partido, o PDT, ele tinha um candidato majoritário que foi escolhido um ano antes e nos 12 meses houve um trabalho de formação política, de preparação para aquela campanha de 2004 e no dia da convenção foi mudado o majoritário, o que estava conosco até então, por uma decisão de um outro líder do partido daquela época, que, graças a Deus, não está mais lá. Foi rapidamente o partido... Porque uma coisa boa que o PDT... Quem que era o candidato, Silvio? Você está bom a apoiar. O candidato que o partido tinha naquele momento era o candidato do PT, o candidato que estava caminhando junto com o PDT. E o candidato que houve a... Era o Emílio de Souza. Era o Emílio de Souza. O poder ganhou a eleição do Celso Dígono. Exatamente. Ganhou a eleição do Celso Dígono. Na época, ele saiu de 8% e foi para o segundo turno e ganhou as eleições. Mas o que eu acho importante, assim, a gente lembrar, é importante pelo contexto histórico, mas o que eu acho mais importante nós ressaltarmos nessa experiência é que a verdade, nós estamos aqui no programa Fala a Verdade. Ah, é para falar, né? E o que eu acho importante é o seguinte. Os compromissos, eles devem ser honrados. Sabe? Se a gente tem um compromisso, se a gente tem um trabalho, se a gente dá a palavra, a coisa mais importante que um homem tem é a palavra. Quando ele dá a palavra, ele tem a obrigação. Eu sempre digo... Vou cortar essa parte, vou mandar para um determinado governador, alguns determinados governadores. Eu sempre digo, viu, Nilson, que ninguém é obrigado a prometer nada. Só que você é obrigado a cumprir no momento que você promete. Então, assim, esse é o mínimo que nós devemos fazer, especialmente na vida pública. Isso aí eu aprendi com o meu pai, e isso deve acontecer sempre na nossa vida, mas na vida pública, isso é imperativo, isso é obrigatório, e isso é questão de dignidade. Você viu o que aconteceu com o Emílio agora? Isso acontece. Ele colocou o vice do PTB, o presidente nacional do partido, lá o Roberto Jefferson, simplesmente foi e declarou que o PTB, dali para frente não faria mais acordo com o partido de esquerda, e citou dois partidos que não é nem esquerda nem direita, que é o PSDB e o DEM. E os demais partidos que são de esquerda não vão coligar, o PTB não vai coligar com esses partidos. E aqui, logicamente, o Silvio Neves, um grande amigo nosso, o pastor Silvio Neves, ficou de vice do Emílio aqui. E teve que trocar a candidatura agora recentemente por determinação da justiça. Mas lá em São Bernardo do Campo acabou não trocando, lá foi outro juiz eleitoral que achou que não precisava disso e a candidatura do Marinho lá continua com a vice do PTB. Mas a política é assim mesmo. A política é feita de arranjos, puxadas de tapete, com chichos, fofocas, confusões. A gente não pode mudar isso. Isso não termina a política, não tem o sabor. Tem que ter algumas coisas para manter aquele ritmo de sempre que tem desde quando começou a eleição no Brasil. Você sabe que, assim, uma coisa que eu acredito muito é que a gente deva a política, a gente deva discutir muito. Ao contrário do que todos, do que muitos dizem, que não se discute política, eu acho que a política deve se discutir muito. Mas, acima de tudo, nós devemos aprender o que é política. Nós devemos aprender o que é lado. Nós devemos aprender o que é ideologia. Nós devemos aprender o que cada partido carrega na sua essência. Para que a gente entenda se é possível uma convergência, uma coligação, ou se não é possível. A gente está vendo mistura aí de água com óleo e todo mundo sabe que isso não mistura. Sabe? Então, assim... Essa foi boa. Não mistura de jeito nenhum. De jeito nenhum. Se chacoalha a mistura, fica tudo lá cheio de bolinha, e daqui a pouco você parou. Olha lá em cima e a água lá embaixo. Será que a gente não pode... No momento, eu acredito que no momento que os eleitores começarem a entender isso, a política vai dar um passo muito grande. Porque a gente vai chegar num momento de seriedade em que quem é filiado a um partido... Hoje as pessoas são filiadas por conveniência. Nem sabe o que é isso. A pessoa assina alguma coisa. Às vezes está em três partidos, dos quatro, e ele não sabe. Mas foi sempre assim. Ontem eu estava assistindo o debate dos Estados Unidos, o Biden e o Trump. É igual aqui no Brasil o debate. É uma coisa. Um ofendendo o outro, tentando atacar. Sabe? A política é isso aí. Entendeu? É essa coisa que faz a política brasileira, de outros países. Entendeu? Dois lados lá. Direita e a esquerda. O democrático é considerado como esquerda. e o republicano e a direita. Mas não estou falando de extremas. Estou falando de lados. Extrema já eu sou contra. Sou contra extrema direita, sou contra extrema esquerda. Os dois se combinam com alguma coisa e fazem tudo igual dos mesmos lados lá. Então, eu sou o cara pacífico para essas coisas. Mas é a mesma coisa. Comparar com o Brasil, entendeu? Mas você parou de sair candidato e agora está saindo de novo? Depois de tantos anos? 94 para cada o quê? 16 anos. 16 anos, né? 16 anos. É, eu só queria... 2004, falei 94. É, 2004. Eu só queria pontuar uma coisa, assim, que eu acho muito importante. Eu sempre digo para as pessoas que, assim, você ter esquerda e direita e centro e extrema esquerda e extrema direita, o ponto mais importante, e eu acho que a política tem uma força muito grande nesse sentido, é que é o seguinte, o objetivo desses grupos não é se degladiar. O objetivo desses grupos é se comunicar, é entender, porque, assim, a sociedade, ela é feita de pluralidade. Cada um pensa de uma forma. E o objetivo dessa política, do parlamento, é se comunicar, é conversar e é chegar no entendimento que atenda toda a sociedade. Respondendo a sua pergunta agora, assim, eu fui candidato em 2004, a gente teve uma votação expressiva e eu agradeço todas as pessoas que confiaram em mim. mas eu fui fazer parte da administração e eu enxerguei muitas coisas ali que, assim, eu não tinha condições de conviver com aquilo, não fazia parte da minha essência, da minha educação, da minha formação. eu resolvi sair e optar pela vida corporativa e pela vida privada. Quando eu, chegando próximo dos 40 anos, graças a Deus, a gente obteve êxito e obteve sucesso nessa vida empresarial e eu entendi que eu tinha um compromisso, uma missão para ser cumprida e isso começou a me incomodar profundamente. e isso me trouxe de volta e eu entendi que a política partidária, ela seria o melhor caminho para que eu cumprisse essa missão, para que eu deixasse a minha contribuição e para que, de alguma forma, eu honrasse tudo que eu aprendi dos meus pais e que eu preciso colocar em prática para que eu possa, de alguma maneira, colaborar com o avanço da nossa cidade e com a melhora da vida das pessoas. Vou fazer uma pergunta para você, você praticamente nasceu no Metalúrgicos. Não é hora e momento de revitalizar uma sociedade amigo de bairro no Metalúrgico, porque, no tempo que nós temos a sociedade amigo de bairro lá, o bairro era fortalecido com muitos pedidos e falar com o prefeito, conversar com vereadores e isso acabou, não existe mais, sabe? Acho que tem que integrar a população num grupo que possa fazer as reivindicações que quanto mais pessoas unidas, mais forte fica a reivindicação. Perfeito. Nilson, você está completamente certo, como sempre, a administração de vocês lá foi referência nisso. A sociedade amigo de bairros ou uma associação ou um encontro, seja ele, de que maneira a gente chamar, é extremamente importante e vem de encontro a tudo isso que nós estamos falando aqui agora. As pessoas precisam conversar, nós temos que discutir os problemas, porque só conversando, só discutindo, nós chegaremos a uma solução. O bairro como um todo hoje, ele está à deriva por falta de representatividade. Hoje nós recebemos candidatos nos últimos tantos anos, nós recebemos candidatos oportunistas que nada levam para o conjunto dos metalúrgicos. Então, eu acredito que nós somos a solução. Eu acredito que a sociedade, que a comunidade, como vocês faziam ali, era no encontro na igreja, era no encontro ali no centro comunitário, era no dia a dia que os problemas eram discutidos. São os candidatos bissextos, que só parecem de 4 em 4 anos. Então, assim, eu acredito que se a comunidade começar a conversar, grandes coisas acontecerão e esse é um compromisso que eu tenho ali de restabelecer essa instituição que era a Sociedade Amigo de Bairros. Vou te dar um exemplo para você. Exemplo não, do que acontecia. Nós tínhamos a Sociedade Amigo de Bairros e tinha uma senhora lá, uma senhora muito inteligente, uma chilena, chamada Margarita, Margarita, era chilena. Ela criou um clube de mães que revolucionou aquilo ali para nós. Você não imagina a força que ela foi criando entre as mães do Metalúrgico e falar com o prefeito, vereador, conseguiu muita coisa. Ela quer dizer, é a união que faz a força. Infelizmente, ela foi embora, deve ter voltado para o Chile. Foi naquele período que o Pinochet estava exercendo um poder de ditadura naquele país e muitos chilenos vieram para o Brasil e boa parte foi considerada uma das maiores colônias de chilenos foi o conjunto do Metalúrgico. Gente boa para caramba lá. Inclusive, o pessoal visitava muito o Chile, o pessoal da turma de futebol. O time de futebol chamava o Alcano, que estava lá com a gente, um time lá dentro. Foi muito legal esse período e era muito União mesmo. A União fez a força naquele conjunto do Metalúrgico. Por isso que é o que é hoje, você entendeu? É verdade. Agora, eu estou dando uma ideia, uma sugestão para vocês se unirem lá e criar uma entidade representativa, você entendeu? Perfeito. Para ter mais força. Eu creio que acabou depois que o Cleito Valentim foi o último lá que foi presidente, não sei o que aconteceu. Aqueles terrenos onde estavam aquelas construções dos prédios, até agradeço que tenham feito, mas aquele terreno era da comunidade, pertencia a cada morador lá. ninguém nem deu satisfação, foi construindo as coisas lá, mas enfim. É, infelizmente, né Nilson, a contrapartida é uma coisa que a gente não tem visto, né? Todas as ações que são feitas ali que impactam muitas vezes no bairro, a gente não recebe uma contrapartida, especialmente da venda desses terrenos. Se ele tivesse sido vendido... Mas eu não recebi nada. É, eu também não. Tem imóvel lá ainda, para a minha filha. Pelo contrário, só que hoje é isso. Eu tenho direito a isso, mas nem vou atrás. Para mim foi ótimo, é progresso chegando, maravilha. Que o valor que seria passado para cada mutuário, para cada um que tem um imóvel, assim, é muito pequeno. Mas, pelo menos, deveriam dar uma satisfação, mas nem isso deram. É, infelizmente, eu acredito que a... que essa união da sociedade, daquela região, ela deva ser restabelecida imediatamente. Eu me coloco à disposição de todos os moradores para participar ativamente atendendo essa solicitação, né, do Nilson, que é um... que é um... digamos assim, é um morador de honra ali, que sempre vai ser parte do Conjuntos Metalúrgicos. Nós estamos completamente à disposição para recomeçar esse processo de organização social no Conjuntos Metalúrgicos e hoje em toda aquela região. sempre que alguém levantar uma bandeira. Se não levantar a bandeira, não vai voltar a ser... não vou dizer que vai ser como antigamente, mas que vai ter mais força no bairro, vai. Porque eles já tem um lá, o Posto Policial da Polícia Militar. Tem o BS, tem duas escolas, sabe? E tem... agora tem três, tem uma do lado... tem uma... uma e-mail lá na saída... na saída nova que fizeram, bem dentro, do lado do Metalúrgico, do lado do parque ali também. Quer dizer, está bem reestruturado o bairro. tem que ter realmente a união dos moradores para quando for reivindicar estar tudo unido. Porque se não houver união, não consegue nada. É, isso é verdade. Ali, o que acontece é o seguinte, foi construído ali uma creche do lado do parque. Foi construído, basicamente, no período mais recente, o parque, que é um assunto que eu acho que... Manuel Manzano. Que vale mais um bate-papo de meia hora. Agora, e a creche ali. Só que a demanda hoje é muito maior do que a estrutura, a infraestrutura instalada. Então, eu acredito que a gente precise sim conversar e eu queria convidar as pessoas para nós nos unirmos e começarmos esse bate-papo rápido. Eu quero agradecer a sua presença aqui, viu, Lerita? Boa sorte para você, está bom? Muito obrigado pela sua participação. Nosso tempo está encerrando. Se quiser, algumas palavrinhas a mais, nós temos aí 30 minutos. Perfeito. Primeiro, eu queria agradecer demais ao Nilson. Estou muito feliz de estar aqui hoje. Eu queria agradecer a todos os moradores do Conjuntos Metalúrgicos, São Cristóvão, Alemanha, Espanha, do, enfim, todos os condomínios da região. Convidar todos vocês para nos visitar, para tomar um café ali na Avenida 2, na Joyce Yamage 286. Eu estou 100% à disposição, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Eu tenho certeza que poderemos fazer coisas grandes no momento que nos unirmos. Muito obrigado a todos vocês. Obrigado pela sua participação. Nós vamos encerrando por enquanto e daqui a pouco voltamos em seguida. Vamos lá. Estamos de volta para o programa Fala a Verdade, esse é o segundo bloco. Agora eu tenho uma convidada, pessoa muito querida aí no meio de servidores públicos, a Silvia Prado. Bom dia e bem-vinda, Silvia. Bom dia. Eu quero agradecer a oportunidade que você me deu, né? Agradecer a Deus também por estar aqui nesse momento e poder apresentar, falar um pouco, falar um pouco de mim. Esqueci o microfone. Dos meus projetos. Acontece. Pode botar mais perto. Mais perto. Isso. Pode continuar. E é isso. Eu sou, meu nome é Silvia Prado, sou funcionária da Prefeitura de Osasco, da área da administração. Vou completar 13 anos agora no final do ano. Você trabalha em que setor da Prefeitura? Eu estou na Secretaria de Segurança Urbana, na Secontru. Ah, legal. E de onde você viu essa ideia de sair candidata à vereadora? Veja só, eu sempre gostei de fazer um trabalho para as pessoas que mais precisam, né? Sempre eu tive isso comigo, de estar ajudando ao próximo. e desde que eu entrei na Prefeitura de Osasco, logo nos meus primeiros anos na administração, eu tive a oportunidade de dar aula para os funcionários da Prefeitura, com o pessoal da cozinha, o pessoal que dirige o caminhão, que rega ali o nosso jardim da cidade. Aula para ensinar o quê? Aula de alfabetização. Ah, sério? Sim. Nossa. Um projeto. Mas lá dentro mesmo? Dentro da Prefeitura, no RH. E eu também tive a oportunidade de dar vários treinamentos para os funcionários, logo que eles entram na Prefeitura como direitos e deveres do funcionário público. entre outros também, a sede moral, a disciplina no trabalho, que isso ajudou muito, ao meu ponto de ver, como vê hoje o sistema da Prefeitura. e eu acredito muito também que todos os funcionários da Prefeitura, eles precisam ter a oportunidade, sabe, de poderem evoluir dentro da Prefeitura, terem a chance de fazer um curso, né? Porque o munícipe, quando ele chega na Prefeitura, ele quer ser bem atendido. Ele precisa estar bem informado. Sempre com um sorriso, né? Exato. Quem gosta de ser atendido, gosta sempre com um sorriso e simpatia. Exatamente. Ele não pode ficar perdido ali dentro da Prefeitura. Exatamente. Ele tem que ter, do outro lado, o funcionário público, é o dever dele de saber para onde ele vai mandar aquele munícipe. Não deixar a pessoa perdida dentro da Prefeitura. Então, o meu trabalho dentro da Prefeitura, pelos quatro primeiros anos, foi dentro da administração, e aí no segundo, depois na gestão do LAPAS, eu fui convidada para ir para o governo e trabalhei na comunicação. Acho que eu te conheci na comunicação mesmo. Na comunicação. Foi. E ali eu tive a chance de ver de perto a nossa cidade crescer, né? As mudanças, principalmente saúde, educação, esporte, transportes. Então, eu fui vendo, né? O que precisa? Como que faz? Como que muda? E eu sempre ficava ali, puxa vida, né? Eu poderia fazer uma mudança aqui? Eu queria mudar? Será que eu consigo fazer alguma coisa? E eu sempre também recebi convites, né? Para sair para a campanha como vereadora. Só que eu nunca achei que fosse o momento. e agora, recentemente, eu tive quatro partidos. Eu tive convites como mulher para representar, que eu acho que é muito importante, a sensibilidade da mulher na política. Porque nós, mulheres, temos um olhar mais sensível para ver a coisa. E eu acredito que tem que existir uma porcentagem, sim, de mulheres para cuidar da nossa cidade com muito zelo e com muito amor. Eu estive aqui uma mulher, uma candidata para mulher na quarta-feira, né? E tocamos muito nesse assunto, né? Toda vez que vem mulher aqui, eu falo a respeito disso, né? Que a mulher tem que votar na mulher. Exato. Para reforçar, sabe? Eu fico assim, vendo o Congresso Nacional, vendo as Assembleias Legislativas, vendo as Câmaras Municipais, a representatividade do gênero, que ali no caso é gênero, né? De mais homens do que mulheres. Geralmente, as Câmaras, então, do interior e fora aí, só são homens, realmente, sabe? E modificou a lei aí para ver se melhora, colocando também o gênero, né? 30% pelo menos do lado menor do gênero. A mulher é menos candidatos, então, tem que ter 30%. O homem é mais, tem que ter 70%. Ou vice-versa. E melhorar. Mas agora é de interesse de todas as mulheres também votar nas mulheres, os negros, votar nos negros também, gente. Sabe? Vocês têm que valorizar, sabe? Aquilo que você acha que é o certo, sabe? Então, vamos votar. O voto é livre, você pode escolher quem você quiser. Agora, homem já vota em homem, teoricamente. Ele vota em mulher, mas teoricamente a maioria vota nos homens. E as mulheres ainda ajudam, colaborem, e a gente vê aí Congresso Nacional com poucas mulheres, Senado, principalmente, Câmara Federal, Assembleias Legislativas. Aqui está o exemplo, ela quer candidata. Se vai as mulheres aqui, todas são candidatas, e as mulheres assistem o programa. Então, vamos pensar a respeito disso, de melhorar essa situação. A casa, quantas mulheres tem? Tem três. Então, nós temos um compromisso com um, você vota uma, outra, vota no outro, divide, mas pelo menos vamos começar a aumentar os gêneros nas câmaras. Exato. Eu acho muito pouco uma câmara como a do Osasco, são 21 cadeiras, tem três mulheres só, sabe? Tem casos que não tem, só teve uma. Precisamos fortalecer. É importante, né, Milton, porque veja só, nós, mulheres, precisamos lutar pelo melhor para a gente. Eu sei que hoje o índice de mulheres com câncer de mama é muito grande, e o, agora, se a gente tem uma mulher... Eu entendo bem disso, porque minha filha, com 30 anos, quase perdi minha filha. Isso, eu conheci a sua filha, eu tive a oportunidade. Eu ponho pela internet e agradeço a todos até hoje pelas orações que fizeram por ela. E eu sei que dessas mulheres que fazem os exames, infelizmente, eu fui delegada da Coordenadoria da Mulher no governo passado, e eu tenho pesquisas que comprovam que, infelizmente, a mulher, ela faz o exame de mama, entre outros exames, e apenas 30% dessas mulheres vão buscar o exame. Isso é triste. Quer dizer, faz o exame e não vai atrás. Você entendeu? O porquê? Muitas delas vivem presas em casa, o marido não deixa sair. Segundo, é muito triste falar, mas tem mulheres que elas não conseguem se locomover, elas não têm condições financeiras de pegar um ônibus para vir até o centro de Osasco para retirar. aí o exame já perdeu a validade. É triste. A pessoa está precisando pegar o exame porque precisa fazer o tratamento e acaba não fica sabendo. Sim, e hoje com a tecnologia, olha como é importante, você pega o seu celular hoje, você consegue agendar uma consulta, o que custa, né? E resultado pelo celular também. Exatamente, o resultado tem como vir, né? A pessoa pega, poxa vida, vou levar até o... Eu tenho, graças a Deus, eu tenho o meu convênio, não estou desfazendo de quem não tem, Deus, né? Mas, infelizmente, é isso que acontece e eu quero lutar por isso, sabe? Eu quero que o mesmo direito que eu tenho no meu convênio, eu também quero que a população tenha, porque eu acho que o direito é para todos, tem que ser válido para todos, né? Como a educação também. Não é justo que uma criança numa escola municipal ou pública não tenha o mesmo direito de uma escola particular. Ela também tem que ter, né? Ela tem que ter direito à piscina, ela tem que ter direito a uma quadra de qualidade, ela tem que ter o direito de poder ir num parque, de ir num teatro. E eu vou lutar por isso também, pela educação, porque eu sou pedagoga, né? Eu tenho pós-graduação na área da educação e tem muita coisa que tem que ser ajustada, né? Eu não falo vou criar, vou criar, vou fazer, sabe? Eu acho que o que nós temos, hoje, hoje o Osasco é o segundo maior PIB do país. Segundo PIB do estado de São Paulo e o sexto ou século? é do país. E o sexto, né? O sexto no país, desculpa, e o segundo no estado de São Paulo. Só perdendo para a capital. Puxa vida, Osasco é uma cidade rica, né? Eu acho que a nossa... E em pleno crescimento. A nossa saúde tem que ser de qualidade também. Não tem a dúvida. A pessoa, logo que ela sair de uma consulta, ela já tem que sair com o medicamento. Teve uma época aqui em Osasco, né? Eu não quero citar nomes, mas os meus filhos, quando eram pequenos, eu tenho três filhos, eu saía da consulta já com o medicamento em mãos. Isso é fantástico. Porque, veja bem, uma família hoje, ainda mais com a pandemia, como que os pais desempregados pegam uma receita, não tem condições de comprar. Aquela criança, ela não vai ser tratada, infelizmente. Eu acho que isso é digno, sabe? A cidade, infelizmente, se ela não der o remédio, é outra coisa que eu acho muito importante, se ela não oferecer a medicação para o munícipe, tem que ter uma lei que faça com que ela vá na farmácia com essa receita e o governo pague por isso. Mas eu acho que existe, só não é fiscalizado. Não é divulgado. Não é fiscalizado. Não é fiscalizado, não é divulgado. Não é divulgado. Tem determinados remédios, você vai na farmácia, a tua receita, eu mesmo que tenho diabetes, por muito tempo, eu pegava os meus remédios e não gastava nada. O médico me deu remédio para o diabetes e para o remédio da pressão. Mas, por que eu mudei? Porque o médico só me dava metformina e a minha diabetes para ser contínua tinha que ter outros medicamentos juntos, que não estavam na lista. Então, eu mudei, mas eu sempre peguei. Quer dizer, determinadas doenças tem direito aí na farmácia. A maioria das farmácias já tem o convênio com o governo. Então, vai lá com a receita e cede o remédio. mas tem muitos remédios que estão na lista também que não... Que não tem. Não tem? Ok. A pessoa tem que ir para a justiça, que é o caso de crianças que tem medicamentos caros, tem que ir para a justiça autorizar. E mesmo a justiça autorizando, demora para vir o remédio. O número, o pedido é muito grande, né? É verdade. Agora, o que você falou da campanha de câncer de mama das mulheres, eu achei ridículo que quando a minha... Aí que eu acordei para uma realidade, quando a minha filha ficou com o problema, é que eles recomendam, não sei se continuam recomendando, mas fazer a mamografia a partir dos 40 anos. Minha filha é 30 anos, poxa vida. Não tem que dar uma determinação dessa. Pois é. Outra coisa, não precisa ser a mamografia. O ultrassom já parece alguma coisa. A mamografia, justamente, já é para dar o resultado mais correto. Isso é muito importante. a gente tem que alertar as mulheres. 40 anos, quer dizer, minha filha ia ficar até os 40 para fazer o primeiro exame dela. Não espere. O problema é que a vantagem dela é que foi, em vez de ir para dentro, veio para fora. Então, ela sentiu na hora e, graças a Deus, se curou. Aos 25 anos eu tive problema com nódulos. Com quanto? Com 25. 25 anos. Questão hormonal, tal, né? Já chama atenção, você começa no médico. Mas tem pessoas, 30, jovens que não tem, então não vai no médico e nem se preocupa. Foi por causa da minha filha. Entendeu? Eu acho ridículo falar que 40 anos, sabe? É igual a próstata do homem. Tem que ser 40, 45. Fico falando que sou idoso. Não é idoso. Eu com 45 já fui pedir para o médico para fazer o exame de toque e tal em mim. Eu não tenho preconceito nenhum de falar isso. Nós temos um artista famoso chamado Valdir Xoriano que deu uma dimachão, nunca foi no médico e morreu com câncer de próstata. A saúde da gente é muito mais importante que qualquer coisa. Não tenho dúvidas disso e tem que ficar atento. Ficar sempre atento. Eu faço meus exames anuais e tudo que eu posso fazer eu faço. Periódico, beleza. Sabe? Agora, o caso das mulheres realmente é uma coisa para ser observado. Isso que você falou é uma coisa muito séria do que ele queria. Muito séria. fazer o exame, não tem nem condições de pegar um ônibus para ir buscar o resultado. Se tem uma porcentagem, se existe uma porcentagem de mulheres com câncer, então ela está aí. Nesses 30% que não foram buscar os exames, é muito triste. Então, eu como candidata à vereadora, eu peço o seu voto mulher. me ajude porque eu vou olhar com muito carinho, com muita dedicação por vocês. Não que eu não vá fazer trabalho para os homens também, não. Mas eu quero ter esse carinho. A tua campanha está sendo para as mulheres realmente, diretamente as mulheres. Educação também. Você tem feito muito assim, porque não tem como fazer nem reunião mais, né, Sara? Sim, eu estou fazendo muita reunião particular. Eu estou fazendo muita reunião particular. Porque existe o receio da família de trazer alguém lá, vai vir mais, então atrapalhou muito, né? Sim. Agora, a mensagem que você está passando é muito importante. Eu acho que a mulher tem que ter realmente um olhar lá de objetivo direto, né? O prefeito de Osasco tem tentado realmente resolver. Eu até fiz uma matéria no Correio Paulista de hoje sobre ele anunciando que vai ter um corujão da saúde em Osasco, né? Contratação de médicos, mais médicos especializados aí. Isso é muito importante porque deu certo em São Paulo quando o Dória foi prefeito de São Paulo usar os horários da madrugada que fica mais barato fazer os exames e a prefeitura iria bancar esses exames para as pessoas que têm exames muito caros, onerosos aí no horário normal. Mas quando é de madrugada fica mais em conta pelo forçamento das prefeituras. Sim, olha que bacana, né? É como a creche noturna. Eu sou a favor da creche noturna. Já deveria existir há muito tempo. Sim. A mulher trabalha à noite. A creche para o idoso durante o dia. É. Nós temos vários casos de idosos que se machucam em casa. Não, idoso, eu vou te dar um exemplo. Você passa em qualquer bairro, aí você vai ver idoso em bares. Não tem mais lugar para ir ficar no bar. E tem uns que ficam em casa e acabam sofrendo acidentes. Eles se machucam, não tem quem vai até lá e dê uma alimentação. Então, a gente tem muita coisa para fazer pela cidade de Osasco. E eu vejo que a mulher, ela é fundamental. Não desfazendo dos homens em momento algum. É muito importante, claro. Mas a mulher, ela tem um olhar, aquela coisa de mãe, de família, aquele cuidado. A mulher é mais importante que o homem. Porque a mulher é que gera o homem, que sai da barriga da mulher. Entendeu? Eu acho que a mulher é tudo nesse mundo. Certo. Quando eu vejo alguém como esse vídeo que passa na televisão, um cara agredindo uma mulher, um cara tão forte, agredindo uma mulher da forma, esse cara tinha que pegar a prisão perpétua para dar um bom exemplo nesse país aqui. É uma vergonha o homem bater na mulher, vai para a delegacia, volta, volta a fazer BO e continua livre. Eu posso até perder alguns votos aqui, mas eu não me preocupo com o que eu vou falar. Já deu. Chega de machão batendo nas mulheres. Não, eu sou contra. Chega, pena de morte. Eu só tenho a dizer o seguinte, que o homem que bate em mulher tem medo de bater em homem. Chega, chega. Sabe, é muito triste. Até onde isso vai? Ninguém toma nenhuma providência. Você vai para uma delegacia, você vai abrir um boletim, depende de quem estiver lá. Algumas delegacias com o delegado homem. Ele dá risada. Se a delegacia é da mulher, põe o delegado homem. Exatamente. Eles dão risada. Sabe? Aí a pessoa chega e é submetida a várias perguntas, volta para a sua casa, não tem o apoio da família muitas das vezes, essa mulher é abandonada. Então, gente, tem que ser, tem que ter um carinho, tem que ter um cuidado quando essa mulher chega na delegacia. Ela não saiu da casa dela à toa para ir passear na delegacia. Ela está lá porque realmente alguma coisa está acontecendo com ela. Outro absurdo que eu acho também interessante, sabe, que também tem que mudar. O cara não paga pensão, eles estão preferindo ficar preso. 30 dias, você sabia que ele fica preso? No máximo 30 dias. 30 dias? Ele prefere ficar preso porque depois ele vai responder que justiça é essa? tem que ter mudança, sabe? A nossa lei, ela tem que passar aí, fazer alguns reajustes, não é possível, não pode continuar dessa forma, né? Não, o caso desses casos, tantas mulheres morrendo por ex-marido, ex-namorado, é uma coisa que tem que tomar uma solução nisso aí. Todo dia, né? Todo dia tem uma, duas, três casos no Brasil deste, fora aqueles casos que levam para o mato, estupro e mata, sabe? E às vezes determinados casos aí o cara fica em liberdade porque não oferece perigo, eu nunca vi estuprador não oferecer perigo, não vai oferecer perigo dentro de uma cela, que corre o risco dele ser estuprado. A criança também, né? Fora da cadeia, a criança também, os abusos, que não param de crescer a pedofilia dentro da própria casa, né? Então, infelizmente, a gente tem que pegar com os punhos fortes aí e fazer essa mudança, exigir dos nossos governos, né? E tem tantas mães heroínas em Osasco, e nessas periferias aí, de ter três, quatro filhos, o marido vai embora e ela consegue, de todas as formas, dar sustentação para esses filhos. Ela é o pai, ela é a mãe. Ela é o pai e a mãe, com muito heroísmo, sabe? Sim. É uma coisa assim... E a avó também, porque a gente sabe que muitas delas hoje estão cuidando dos seus netinhos. As vózinhas, exatamente. Não é? A gente sabe disso. E para que tudo isso mude, sabe? Eu acredito que a base de tudo é a educação. Precisamos ter uma educação de qualidade. Quando eu digo educação de qualidade, eu não estou falando que a criança, ela tem que ficar o dia inteiro na escola, né? Eu estou dizendo que os professores, eles precisam estar com equipamentos a internet tem que funcionar. Um bom salário, em primeiro lugar. O professor tem que ter mestrado. Ser reconhecido. Tem que ter mestrado. Ele tem que ter doutorado. Ele tem que saber o que ele está falando. Porque uma criança, na mão de um professor que não sabe o que está fazendo, o estrago é muito grande. Então, é importante isso. Exatamente. Não é? Eu acredito que a corrupção, ela só acaba quando uma nação, ela tem uma educação de qualidade. Ela precisa, sabe? É ali de berço, porque ela vai crescer, moralmente, ela vai saber que ela não pode levar uma televisão de um certo local para casa. Ela vai saber que aquela caneta ali do departamento onde ela trabalha ou na empresa onde ela trabalha não é dela. Ela tem que deixar ali. E a corrupção começa desde pequenininho, a gente ensinando a criança. Os países aí, se eu não me engano, é a Firlândia, que é a primeira em educação no mundo de qualidade? Acho que é a Firlândia, sim. É isso, né? E nós estamos lá embaixo. Exatamente. Todos os professores... os primeiros se virar lá, ao contrário. Todos os professores têm mestrado, doutorado, olha que bacana isso. Mas para que isso aconteça... Mas olha, por enquanto, na nossa geração vai ser muito difícil a gente ver isso. porque é um escargo total das autoridades que podem mudar a lei dos congressistas, sabe? Eles precisam ser valorizados no salário, né? Não vê preocupação nesse meio de proteção das mulheres, das crianças. Eles fazem uma lei chamada Maria da Penha que eu achei que ia ser uma lei maravilhosa. Sim. E foi ali, você não sabe... O que mudou? É o que eu sempre digo. As pessoas continuam matando, sabe? Nós temos tudo a nosso favor. Temos o material, temos o carro Maria da Penha, tem o apoio da GCM, tem o apoio da militar, da civil. O que acontece que não funciona? A gestão. É. Precisamos ter pessoas... Campanhas na televisão, incentivando... As mulheres irem realmente fazer as reclamações. Pessoas competentes, formadas naquela área. Eu acho que a mulher deveria mudar a lei. Ela não tem que ir na delegacia para fazer o BO. Ela vai e faz o BO. Mas imediatamente já tem direito a um advogado ali. Sim. Nesses advogados... Um apoio psicológico. Quando entra o advogado, muda tudo. Porque a gente não sabe o que é... Você falou como trata uma delegacia, a gente não sabe como que é. Acho que deveria ter um amparo jurídico também, além da delegacia. Sim. Quando o caso for grave de agressão, logicamente, que não pode ser para todos os casos. Mas uma agressão repetida, na primeira vez não vai, mas repetiu, já tem direito a um advogado. Sim. Então, o advogado vai tomar conta daquele caso lá, sabe? Não estou certo. Sim, é isso mesmo. Infelizmente... Crianças também. Somos vítimas, né? A mulher ainda é vítima. O salário dela é diferente do salário do homem. Tem esse caso também. Ela não consegue sair da casa e ter que alugar um imóvel e bancar. É bem complicado, é bem difícil para a mulher, né? Olha, eu acho que as pessoas deveriam mais visitar as áreas livres. Sim. Você vê que condições, quantas pessoas moram nas áreas livres e quantos casais moram nas áreas livres e quantas mulheres moram sozinhas cuidando dos filhos nas áreas livres. Então, e a... Você vai se surpreender com a quantidade. A área livre em Osasco, ela cresceu muito, né? Nossa. Ela cresceu ali na Zona Norte, principal ali, né? Que tem que ter um olhar, um carinho ali com as mães, com os moradores de lá. Eu acho que fazer parceria com empresas, levar empresas para o lado de lá, porque aqui em Osasco, na zona sua, aqui no centro de Osasco, nós temos várias empresas. Mas eu acho que também tem que jogar um pouco para lá, né? Está começando, né? A Zona Norte está começando a se fortalecer com muitas indústrias lá, né? Coca-Cola, várias indústrias já estão instaladas lá. Mas a Zona Norte, por muitos anos, foi totalmente abandonada. Eu sou lá de 1970, quando eu fui trabalhar na Câmara em 1975, comecei a entender o que era a cidade, realmente, com 21 anos. E, realmente, olha, eu acho que os bons olhos aí têm que ser direcionados. Nós estamos falando de Osasco, mas não é só Osasco, não. As cidades se equivalem. Se você for lá no ABC, qualquer cidade grande na região de Campinas, Campinas é uma cidade maravilhosa. Hoje está no entorno, é tudo invasão, porque o pessoal não tem onde morar, é obrigado a construir um barraco, um terreno vazio e morar. Ele precisa sobreviver, ele precisa trabalhar. Às vezes, em alguns casos, fica liderado por políticos, interesseiros, até sair candidato a prefeito. É isso que é mais triste. Você não tem que se interessar nessas coisas, tem que ir no lado certo da coisa. É até uma mensagem... Tira proveito da pobreza. Eu acho ridículo o negócio desse. É uma mensagem que eu quero passar aqui para você, munícipe, que vai votar agora, que é muito importante. Não troque seu voto por cesta básica, por telha, porque é assim, a partir do momento que você troca seu voto por tudo isso ou outras coisas, o corrupto não é o seu candidato. Quem acaba corrompendo é quem aceita isso. Você precisa de uma cesta básica? Ao invés de você aceitar, você denuncia. Então, está precisando de uma cesta básica? Vai até o fundo social. Grava o político te oferecendo alguma coisa e leva lá para a justiça eleitoral. O fundo social, ele vai te ajudar. É uma vergonha. Faz um cadastro. Para isso que existe o nosso fundo social. Não fique preso à troca de trabalho. A prefeitura está aberta para te atender. Às vezes você fica preso com política. Eu sou política. Então, eu poderia muito bem enganar as pessoas e prendê-las a mim. Mas eu não quero isso. Eu quero uma política limpa. Você está fazendo politicamente correta. Transparente. Exatamente. Procure a prefeitura. A prefeitura está lá com as portas abertas para te receber, para te atender, te orientar. Tem a Secretaria da Ação Social que é para atender esses casos. Sim, a administração. Tem o Fundo de Solidariedade que é a... Setor de obras. Tem um 5-6 hoje que você liga, você pede ali para limpar a sua rua. Porque assim, eu recebo vários pedidos. Então, é muito importante. e falar um pouco da segurança, né? Sim. Osasco precisa ser fechada de ponta a ponta com segurança. Civil, militar e GCM. Encerrando o programa que estamos em cima da hora aqui. Eu quero agradecer a presença de todos que nos assistiu aí, tá certo? Desejar um bom final de semana a todos e a semana que vem e sarebo de volta. Tchau. 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 Tchau.